A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, na madrugada de hoje, a reforma tributária. Foram 375 votos a favor, 113 contra e 3 abstenções. Com isso, 5 impostos vão deixar de existir e 2 novos tributos sobre o valor agregado serão criados. Nós traremos mais informações sobre essa aprovação na Câmara dos Deputados no decorrer do dia nas nossas plataformas digitais e também no Poder da Notícia.